Dei tris recitais e amanhã darei um, sendo a metade em benefício de duas casas de caridade e a outra metade em benefício de uma pioneira chamada Guilmar Novaes. Então, quando ela vai falar de si mesma, talvez é um cuidado aqui que ela teve de não se remeter a ela mesma, enquanto pianista, com todo o nome que ela já tinha, de uma maneira muito soberba, ou talvez com cuidado de não poder ser interpretada dessa forma, ela resolveu se colocar como pioneira. E ela se coloca nessa espécie de algo diferente de pianista, porque ela poderia se referir a ela mesma na terceira pessoa como pianista, né? Em prol da pianista Guilmar Novaes, levando em conta a sua biografia. Imagino que ela tenha usado esse termo como uma forma mais comedida de se referir a si mesma.